E aí pessoal, hoje a gente vai ver aqui a montagem de um computador básico, meio intermediário, ele tem um pezinho meio intermediário, dá pra você fazer um upgrade de placa de vídeo no futuro, caso você queira jogar depois, mas o foco seria um computador pra usar no dia a dia. Não vai ser um computador barato, não tem nada barato infelizmente, mas vai dar um gás aí por um tempo e você vai poder fazer um pequeno upgrade de placa de vídeo no futuro, então vamos começar aqui pesquisando as peças. Pronto, eu tô aqui no site da Kabum, que é uma loja bastante conhecida na internet, já comprei com ela e tudo mais, vem direitinho, então ela é segura. Tem outro site também, mas por enquanto eu vou apenas focar nesse site aqui, mas vocês podem pesquisar as mesmas peças em outros sites que vocês conhecerem, ou o local na região onde você mora, não tem problema, né? Então a primeira coisa que a gente precisa pesquisar vai ser o processador, né? O processador a gente vai começar com um core 3, a gente vai pegar o 10100. O processador 10100 tem que ser esse que não tem o F, porque o F é processador sem gráfico integrado, então obrigatoriamente você precisa comprar uma placa de vídeo. Então a gente vai utilizar a versão sem o F, né? Ele tem as características dele com 4 núcleos e 8 threads, então ele já tem o processamento legal, o turbo dele é de 4.3, ele tem aí 6 MB de cache, o TDP dele é baixo, 65 watts, então ele não esquenta muito assim. E ele aceita a memória de DR4 de 2666, ele tem aqui o gráfico do Intel UHD, os Ryzen, eles são melhor como gráficos integrados, porém ia ficar bem mais caro o setup aqui, né? Então a gente vai focar no computador para uso normal, não é para jogo, porém se você quiser jogar, você vai ter que comprar uma placa de vídeo melhor, porque gráficos integrados não é tão legal assim para jogar, né? Então o foco aqui é o uso do dia-a-dia mesmo. Então, no processador a gente precisa saber qual é o socket dele, a gente precisa saber qual é o socket dele, a gente precisa saber a memória que ele usa, que essa daqui é a quantidade de memória, que é 121 GB, talvez até a placa-mãe não aceite esse tanto de memória, mas aqui o importante é a frequência e o socket dele, no caso o socket dele aqui é o LGA-1200. Então vamos colocar o Core i3 para comprar, né? Vou deixar ele aqui na cestinha, e agora a gente vai passar para a placa-mãe, né? Eu andei pesquisando essa Asus Prime aqui, ela é muito boa, ela não é tão cara, mas ela também não é a mais fajuta que tem, vamos dizer assim. Ela é LGA-1200, ela é uma micro ATX, então ela é uma placa bacana, assim dá para ficar um bom tempo, tem dois slots para você colocar depois mais um apente de memória e expandir a quantidade de memória, vai ajudar bastante, né? Então é uma placa-mãe interessante, ela tem USB 3.0, tem HDMI aqui, tem DVI, que é a saída de vídeo, você pode colocar dois monitores até e enfim, não vai entrar tanto em detalhe aqui não, mas o importante, né? Ela aceita até 2983 de memória, lembrando que o nosso processador, ele só é até 2666, então não adianta colocar mais memória, porque senão você vai precisar baixar, né? Depois dá muito problema, etc e tal, então não é tão bacana, né? Ela aceita a décima geração de processadores, que é do nosso Core i3 e ela aqui tem uma plaquinha, tem uma conexão PCI, que é essa daqui, ó, PCI 3.0, que é para uma futura placa de vídeo, caso você queira colocar, né? Ela também tem um PCI aqui, eu acho que é de 1X, se não me engano, deixa eu ver aqui, isso, PCI 3.0 de 1X, para se você quiser colocar alguma placa de áudio, etc, né? Então essa placa é bem interessante, vou colocar aqui para comprar também, né? Dmitiria, mas vamos colocar. Colocar aqui no carrinho, tá aqui os dois, aí só nessa brincadeira, já tem 1.399, essas coisas tão caras. Então a gente vai agora para a memória, a memória mais barata que eu achei é uma de 8 GB 2.399, então a gente tem essa memória aqui, a memória XPG é uma memória boa, a memória bacana, então, na memória Fajuda, você pode comprar uma memória mais simples, sim, mas aí você já está aqui adquirindo a memória de qualidade, né? Indo aqui no Google, a gente pode colocar aqui em Shopping e ver outras memórias que estão para vender, né? Então, essa da XPG, acho que é a mais em conta que vai ter, acho que eu não estou vendo outra memória mais barata em sites conhecidos, então, essa memória, tem essas memórias aqui mais simplesinhas, mas eu não recomendo tanto a compra dela. A data também é da XPG, então, é uma memória confiável, isso que é uma memória muito simples. Aquela outra memória ali, você vai ter uma garantia de muito mais tempo de utilização dela, então, é bom não economizar tanto em peças de hardware, né? Se você quer um bom funcionamento do sistema durante bastante tempo, né? Então, a gente tem 8 GB, 8 GB para o dia a dia é o suficiente, e se você for jogar, você precisa de 16 GB. Hoje em dia, 8 GB está muito complicado, muito difícil, então, 16 GB é o ideal, mas para o dia a dia, como é esse computador, a gente pode ficar com 8 GB tranquilo, né? Vamos colocar aqui no nosso carrinho. E agora, a gente vai para o armazenamento. Indispensável, hoje em dia, um SSD de 120 GB, ou maior, né? O ideal é 256 GB. Mas, como a gente precisa economizar um pouco mais, esse SSD da Kingston, eu recomendo muito Kingston. Kingston é uma marca muito boa, nunca tive problema. Então, com 120 GB, é o ideal. O ideal seria 240 GB, mas com 120 GB, você consegue instalar o Windows, ou Linux, né? E os programas, tranquilo. E a parte pesada, como instalar os jogos, ou colocar filmes, fotos, coisas assim, você pode passar para outro armazenamento, no caso, um HD comum, né? Então, eu vou comprar aqui. Vamos voltar lá para a pesquisa. A gente pode ter também um HD de 1 TB, para o VROC, vamos dizer assim. Esse HD de 1 TB, se eu for ver errado, o HD de 1 TB, seria o ideal. A gente tem aqui o da Western Digital por 319, né? Esse HD é bom, HD de... bastante confiável. Então, não vou nem olhar as especificações dele, não tem muito o que fazer. Ele vai adicionar aqui na quantidade final. E a gente tem uma fonte de energia, né? Para segurar o futuro de placa de vídeo, o ideal é uma fonte de 400 GB. Então, a gente vai fazer a pesquisa aqui. E a primeira, essa da Aeroco. A Aeroco é uma empresa bastante conhecida. o ideal seria uma Culemasha, né? Mas eu vou colocar Aeroco aqui mesmo. Ele tem o selo 80 Plus, então, é uma fonte com... é... uma fonte que tem... PFC ativo, tá? É bastante interessante. E 400 W para a placa de vídeo, que eu vou mostrar aqui a pouco. ela é o suficiente. Então, para essa fonte, a gente vai adicionar aqui no nosso computador. E, por fim, a gente vai realizar a pesquisa do gabinete, né? Eu andei olhando os gabinetes, eles estão bastante caros, mas a gente não pode, sim, comprar qualquer um. A gente, no caso, deveria escolher ficar atento a gabinete desse tipo. Que ele tem a fonte para baixo. Então, a fonte que a gente escolheu, ela tem uma ventoinha que ela fica embaixo. Então, a parte do calor vai sair por baixo do gabinete. Então, isso é muito importante para o fluxo de ar do gabinete. Esses gabinetes um pouco mais elaborados, eles têm um bom fluxo de ar. Então, não dá para economizar tanto. Esse foi o mais em conta que eu achei do site. Mas, basicamente, vocês fiquem de olho somente em gabinetes que tem a fonte embaixo para melhorar o fluxo do ar. Senão, se a fonte for aqui em cima, ela vai ficar jogando o ar quente todo para dentro do computador. E não vai ser legal. Então, nessa brincadeira, a gente já vai estar com... Vamos ver aqui. R$2.700. Isso mesmo, galera. Não está barato. esse computador deveria valer no máximo R$1.500, estourando R$1.500, R$1.600, por aí. Mas, com essa realidade atual, que vivemos com os preços muito altos de todas as peças, subiu o preço de tudo. Então, esse seria, basicamente, o computador para o dia a dia. O computador para o dia a dia. Quando a gente for para o vídeo do computador gamer, aí que os valores vão subir bastante. mas, esse computador dá para jogar sim. Com a nossa fonte de 400 watts e o core 3, que ele é 4 núcleos, 8 threads, né? A gente já pode escolher uma 1650 Super. A 1650 Super é bastante interessante. Custa caro, sim. Ela custa curada e boa. Aí, é... uma boa quantidade de jogos. Olhando aqui no YouTube, eu tenho aqui um teste com o core 3 10100, que é o que a gente está... que tem no nosso carrinho aqui. Certo? A gente tem o core 3 10100 e a gente tem a 1650 Super. Então, aqui no Forza Horizon 4, no máximo, ele está dando no Ultra, Ele está dando 70 FPS, 65, e no Low está 147 FPS, né? Então, GTA 5, dá para jogar no Ultra, 60, você pode colocar até no médio, ou no alto, vai rodar de boa. tem o Red Dead Redash, dá para jogar no Low também, tranquilo. O processador já fica um pouco mais estressado, então, esse setup não dá para jogar jogos tão bem elaborados, mas, como você pode ver aí, Red Dead consegue rodar também no Grit, mas roda. O CS roda muito bom, roda tranquilo, Fortnite, esses Battle Royale dá para jogar de boa também. E por fim, tem o Assassin's Creed que o computador chora tanto no Low quanto no Ultra, então, para Assassin's Creed fica complicado, ele não é muito otimizado para rodar em computadores mais modestos, né? Também a questão do Cyberpunk que veio, também está muito complicado em muitos computadores, então, vai ter alguns jogos realmente vai ser difícil rodar, mas vai dar para jogar muita coisa. Então, é isso, pessoal, aqui está o carrinho de compras aqui, caro, mas, se você quiser uma máquina para ficar bastante tempo com a possibilidade do pegamento da placa de vídeo, essas são as peças que eu recomendaria para comprar, até o próximo vídeo, até mais. Até mais.